Ok, vamos aqui de volta a mais um vídeo. Nós vamos agora estudar a análise de relacionamentos. Veja só, analisar significa quebrar, significa separar, significa tentar extrair informações mais detalhadas, mais pontuais, mais criteriosas. E nesse caso estamos querendo ver relacionamentos. Alguma relação entre os dados, alguma relação dentro do nosso conjunto, da nossa massa de informações. E esses relacionamentos, essas relações entre objetos e atributos podem se dar de diversas maneiras. São várias as formas. A gente pode ter relacionamentos de semelhanças e diferenças. Ou a gente tem um grupo semelhante, de valores semelhantes, todos próximos. A gente também pode separar grupos de todos, onde todos os elementos são completamente diferentes entre si. Veja que esse grupo tem uma característica, todos são parecidos. Por outro lado, nesse grupo, todos os elementos podem ser diferentes. diferentes. Então a gente vai fazer nada mais, nada menos do que um relacionamento. Estamos relacionando os tipos dos nossos dados. E isso não deixou de ser, isso que acabamos de fazer, nada mais foi do que um agrupamento. Agrupamos conjuntos de dados semelhantes e diferentes. E isso é uma das atividades muito comum das nossas atividades de mineração de dados. Nós estamos assim, em outras palavras, fazendo uma classificação. Porque a gente está classificando elementos parecidos segundo uma determinada característica. Pode ser essas. A gente depois aqui, dentro dessa característica que maior, esse grupo de parecidos, eu posso classificar subgrupos. Posso chegar e dizer, olha, esses outros grupos aqui têm classificações próprias, têm especificações peculiares. Está entendendo aí? Então é assim que a gente vai fazendo essas análises de relacionamentos. Eu tenho, portanto, outra forma de conseguir encontrar relacionamentos, que é a partir do tipo de anomalias, dos estudos, das anomalias, das discrepâncias, de diferenças ou semelhanças. E quando a gente encontra valores muito fora de todo esse tipo de conjuntura que fizemos, dessa classificação prévia, a gente pode se deter àquelas variações, àqueles extremismos, para investigar com mais cuidado e até mesmo, inclusive, a gente eliminar esses valores. Tudo ok? Então ficam aí essas informações com relação à análise de relacionamentos dentro do nosso processo de data mining. No próximo vídeo, a gente vai estudar um pouco mais com relação aos atributos e algumas características desses atributos. Aguardo você no próximo vídeo. Até logo!